Música Música She sits in silence In her midnight world With baby pictures Of a dancing girl A dancing dreamer On the sea is on time Música 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 O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? Você pode olhar para a TV da Red Bull Air Race? Você vê como eles fazem isso? E você pensa que isso é tão difícil. E eu não posso dizer que isso é aeropetics e não estunte. Estunte é algo diferente. Vrak Versteeg é um dos topos de Europa. E ele sabe o que ele faz. Eu estou muito curioso. O que vai acontecer? É um problema. 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 E aí Vamos não dar a direção para o trussar. Nós vamos entrar em oktober. Nós podemos carreir a se você. Eu acho que há muito tempo com você. Sim, sim. Eu acho que há um monte de pessoas. Eu acho que é muito bom. Isso é uma experiência única. Vamos ver o que o resto do vídeo vai trazer. Porque é muito bom. Um grande aplauso. Ficolação, Tom Sumpersport. E aí, eleve, eleve! A outra parte. Eleve. E aí, eleve, eleve! É, eleve, eleve! Eleve, eleve! Eleve, eleve! Eleve, eleve! A coisa que você sabe! Eu sou um momento, eu sou um wi-fi, e também tem uma vez, um reino de Eric Massa, por pra mim, de gigante aqui bem, dentro do piloto, sobre o quarto do piso. Então, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL